O Carlos está dentro. Ana está dentro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nilma, dona Nilma. Ei, Nilma, como é que é o nome, entendeu? Você cadastrou. Beleza, dona Nilma. Isso aí. O que mais? Boa noite. Bom, vamos começar, Nilma. Hoje, então, nós vamos dar início. Estou, assim, presumindo que toda segunda-feira a gente fale sobre o fundo, sobre a sistematização do ensinamento do Mestre Samba, que nós demos o nome de Bíblia do século XXI. Vamos fazer inicialmente, como eu falei, começando com o volume zero, que é o volume, uma introdução. Uma introdução, para a gente dizer o que é que essa conexão é e tal. E depois nós vamos fazer, são três grandes partes. Vamos fazer a primeira parte hoje. Então, prefácio. O Mestre Mestre Samba, ele ensinou, em 15 de julho de 1953, o seguinte. Dizem, vejam bem como foi Deus quem concebeu a vida ao homem e a controla livremente. Se não entendemos a base que é Deus, não dá para entender nada sobre aquilo que se relaciona à vida. Então, você vê, ele destacou a questão da vida, ele destacou a questão de Deus e diz que, se não entender Deus, não se encontra nada, não se relaciona com a vida. Então, a lei, este trecho de ensinamento, se observa a ênfase em Deus e na vida humana, porque cabem duas perguntas. Primeiro, existe algo mais essencial para o ser humano que a sua própria vida? Jesus Cristo diz que não. Fala o seguinte, de que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a vida? Segunda pergunta, existe algum ente mais significativo do que Deus? Em um levantamento feito pelo Fórum Pio para a religião, em 2010, com base em estudos demográficos de 230 países e territórios, estima que dos 6,7 bilhões de pessoas, que já estão mais no mundo, 5,6 bilhões, quer dizer, 83,7% são religiosos. De que maneira? Cristãos são 31,5%, muçulmanos 23,2%, hindus 15%, budistas 7,1%, religiões folclóricas 5,9%, judeus 0,2% e outras religiões 0,8%. O número restante de 1,1 bilhão de pessoas, que são 16,3%, da população mundial, não possui qualquer filiação religiosa. Mas não quer dizer que necessariamente são pessoas ateias, né? Bom, a partir deste dado, se pode afirmar que não existe ente mais significativo de que Deus, já que se pode conjecturar que mais de 80% da humanidade acredita nele, nem que ele seja visto apenas como uma força superior. só entre três religiões monoteístas, com mais da metade da população mundial, atribui vários nomes para Deus. Só no judaísmo são 40 nomes, no cristianismo são 90... Não, 40 entre o judaísmo e o cristianismo, agora sim. E 99 no islamismo. A partir da resposta a essas duas intergações, cabem mais duas perguntas. Terceira, existe livro para entender Deus melhor do que as Sagradas Escrituras? A Bíblia e o Corão expressam que não, porque estas Sagradas Escrituras seriam a instrução, inspiração ou a vontade de Deus escrita para a humanidade ou a sua palavra literal. Quarta, Bíblia do século I ou o Alcorão do século VII? Ou seja, essa Bíblia, o Novo Testamento com Cristo ou Alcorão no século VII com Maomé? Observação, para quem desejar aprofundar nelas, nessas questões aqui da Bíblia e do Alcorão, nós escrevemos um trabalho chamado Semelhanças e Diferenças entre a Bíblia e o Alcorão. Está lá no nosso site www.centroculturalparadisivo.com.br Você basta clicar em Publicações, depois vai para 4.1, que é Livros, depois 4.1.1.2, que é Nova Cultura, e depois você vai para o ponto chamado As Semelhanças e Diferenças entre a Bíblia e o Alcorão. Bom, existe livro para entender Deus melhor do que a Sagrada Escritura? A Bíblia do século I ou Alcorão do século VII? Nenhuma das duas. Para nós messiânicos é a Bíblia do século XXI, como poderia ser também chamado de Alcorão XXI. O que não é feito devido à conveniência do público alvo desses escritos ser o ocidental. Então, logo o cristão está prevalecendo aqui nesse mundo ocidental. Eis o que diz o mestre Mestre Sama em Criação da Civilização, Edição e Religião, o Juízo Final em 1952. Ele diz o seguinte, Explicações que darei aqui não serão feitas de maneira mística e profunda, como as que se observam nas escrituras budistas, Bíblia e Ofudesaki. Falais de maneira teórica, prática e, sobretudo, científica e filosófica. Aí vem a quinta pergunta. O que a Bíblia do século XXI proporciona à vida do ser humano? Ela oferece as condições ou oportunidade ao ser humano de alcançar nível espiritual elevado e, assim, conquistar a vida eterna, bem como a de viver numa terra paradisíaca. Observação. Em toda esta coleção, Bíblia do século XXI, ela se norteará por este trecho de ensinamento. Qual? Mestre Sama falando. Pode parecer estranha a afirmação de que existem níveis entre as religiões, mas é preciso que a religião seja de nível superior para salvar verdadeiramente o ser humano. O fato é que os níveis estão presentes em todas as coisas do universo e as religiões não fogem à regra. As de nível superior são dirigidas pelo Supremo Deus. Inclusive, se chama a atenção de que não só das religiões, pois os níveis estão presentes em todas as coisas do universo, quer sejam coisas espirituais, como pensamentos e palavras, como materiais, como ações ou uma pessoa. Neste texto de apresentação colocado no começo desta coleção, Bíblia do século XXI procura motivar o leitor para uma ação de fazê-lo conhecer este álbum intitulado Bíblia do século XXI, no sentido de prepará-lo adequadamente para que se enfrente com tranquilidade o final dos tempos, bem como para a construção do paraíso na Terra. Positivo e negativo. Este volume zero em produção desta coleção compreende três tópicos. O primeiro que a gente vai falar hoje. que é a Bíblia do século I. Depois, o segundo tópico é Bíblia do século XXI. E o terceiro é o curso Bíblia do século XXI. O autor deste trabalho, que sou eu, Charles de Maris Filho, ministro da Igreja Mundial do Brasil, da MMP, que sistematizou os ensinamentos de Mestre Samba, vem se dedicando a esta há 27 anos que eu venho me dedicando. Eu iniciei em 1991 ao ler todos os livros e ensinamentos disponíveis pela Igreja do Messianismo Mundial do Brasil. Em 1994, não só tinha lido todos os livros de ensinamentos disponíveis e indisponíveis pela MBB, como elaborou para os cultos especiais uma coleção de quatro livros, messiânica, Deus, Antepassados e Meshussama. Ou seja, os quatro grandes cultos da fundação da Igreja. Primeiro do Paraíso Terrestre, depois dos Antepassados e depois do Natalício. Desde essa época, em 1994, começou a ir ao Tempo da Luz do Oriente, onde conversava com o reverendo Minoro Nakahashi. E, no final, passou a ter acesso aos livros traduzidos e publicados sobre os ensinamentos de Mestre Samba. E, assim, o autor deste trabalho fez, sou eu, fez uma sistematização em 2001 intitulada Formação de Profissionais por um Mundo Melhor. Lá a gente trocava, que era pela profissão. Então, a educação era pedagogia, entendeu? Então, nós íamos assim, tinha advogado, tinha direito, e tinha por aí afora. Mais tarde, teve à sua disposição toda a obra traduzida e publicada pela Torrono Ricário, que deu em seja uma nova sistematização. Agora, com um total de 74 livros. Arrigou apenas 50 devidas repetições. Chamada por Filosofia Religiosa do Messias, de Deus ao Reino do Céu na Terra, realizada em 2008. Em 2014 e 2017, ele reformulou para duas novas sistematizações denominadas, por esse nome atual, Bíblia do século XXI. A partir deste ano, quer dizer, a partir do ano de 2018, adquiriu mais 96 livros de ensinamentos do mestre em oito outras messiânicas. E, dessa maneira, essa última sistematização considerou 146 livros de ensinamento em 11 organizações messiânicas. Não só em MMB e Torrono, não. O que o autor mais deseja é que esta ordenação e essa estruturação dos ensinamentos do mestre do ministro Sama não seja a única e nem a última, mas que a próxima seja elaborada de forma mais sintetizada e encadeada por uma comissão, formada, entre outros, por teólogos, filósofos, cientistas, agrônomos, artística, políticos, economistas, médicos, educadores, competentes e comprometidos com a obra deste mestre, do Messias. Bom, antes de finalizar essa introdução, talvez alguns leitores possam estar se perguntando mas quem é esse mestre do Messio Sama? E o que se quer dizer com messiânicos? Para isso, para esses, convido-os a ler esta coleção. Esse foi escrito em 23 de dezembro de 2018, quer dizer, o ano passado. O índice dela, né, leva em conta, assim, a Bíblia do século XXI que vai ser hoje, então nós vamos fazer em três itens. Esse tópico Bíblia do século XXI, três itens. Um dos livros sagrados, dominante na era da noite e ultrapassado na transição. Bíblia do século I, falei isso? Você falou 21 duas vezes. Não, Bíblia do século I. Ela é um dos livros sagrados, dominante na era da noite, ultrapassado na transição. Por isso que é bom ter minha esposa aqui do lado. Não, perdoa uma. Você falou. Fazer uma confusão na cabeça da expressão. É verdade. O tópico dois que vai ser feito na próxima segunda, que é a Bíblia do século XXI, aí ela está certa. Então, nós vamos ver. São cinco pontos. Ensinamentos de Mestre do Samba, filosofia religiosa do Messias, Deus ao reino do céu na terra e ordenação. Na ordenação, a gente vai ver Deus, mundo e homem, Messias, religião e cultura, fioreia, agricultura e belo, política, economia e ideologia, saúde, prosperidade e paz, felicidade, cidade e paraíso. E o último ponto é a estruturação, que vai se falar no alicerce, na constituição, nos livros, nos patamares, degraus e visualização. E, finalmente, se fala nos volumes e na metodologia, que tem, enquanto uma regra geral, regularidades particulares. Já no curso Bíblia, que é o terceiro tópico e o último curso da Bíblia do século XXI, se vai falar, sim, três grandes itens. O plano do curso, envolvendo os pontos de importância, conteúdos, objetivos, livro e texto, método da dúvida com o espírito de busca do Messias. depois o outro item vai ser grade curricular em mentas. Depois o último item seria a programação com dia e horário local. E aí vem a finalização. Certo? Bom, vamos começar? Saímos da introdução. Então, agora, vamos começar o primeiro tópico, que é chamado Bíblia do século I. Muito bem. E vamos começar com o item um dos livros sagrados. Tudo bem? Os livros atualmente, eles podem ser classificados de acordo com o seu conteúdo em duas grandes categorias. Que são livros de leitura sequencial, livros de leitura sequencial e obras de referência. As subcategorias dos livros de leitura sequencial são ensaio, memórias, romance, novela, poesia, teatro, biografia, história em quadrinhos, tal, 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 tal. Agora, as subcategorias das obras de referência são anuário, bibliografia, dicionário, manual, enciclopédia, greia turística, didático, relatório, em vatmecum, que quer dizer vai comigo. E trata-se o livro de referências do uso muito frequente e que instrui o leitor a fazer determinadas tarefas. Por exemplo, o livro de lista de todos os tipos de remédio. Pode ser usado por médicos, dentistas, outros profissionais ligados à área de saúde. Entendeu? Esse é o exemplo do vatmecum. Entre os 50 maiores clássicos da literatura mundial estão em primeiro lugar Ilíada, do Homero, que é um poema épico grego que nós vamos tratar no livro de literatura. Em décimo nono, Memória Cóstuma de Brás Cuba, do Machado de Assis, que é um romance brasileiro, nós também vamos tratar lá no livro de literatura. A procura de indicação de clássicos da literatura é algo bem comum. A procura. Em 1994, o crítico americano Harold Blom publicou a obra O Canone Ocidental, em que discutia a influência dos grandes livros na formação do gosto e da mentalidade do Ocidente. Embora haja tendência de se abandonar o esforço e se criar canones culturais nas universidades para evitar problemas ideológicos, problemática para o futuro da educação, porém, quando se sabe que existem no mundo quase 130 milhões de livros publicados diferentes, hein? 130 milhões. Se torna quase impossível não saber quais são os livros mais vendidos, pelo menos isso. o que eu vou fazer para vocês lá no sábado, né? Eu vou começar sempre, vou mostrar apenas 160 livros que eu li, que eu achei os melhores. Entendeu? Então, eu vou dar esse bisu para vocês, não percam. Entendeu? isso é difícil, estou avisando para você, 130 milhões de livros publicados diferentes. Os seis livros mais comercializados são Bíblia Sagrada, que foi escrita entre 1445 a.C. e 90 d.C. Esse vai ser o primeiro livro que eu vou colocar para vocês na literatura. Depois, vem, isso aí, para vocês terem uma ideia, quase 4 bilhões de cópias. Pensa só o que é isso. O Peregrino, que quase ninguém conhece, que eu vou falar para vocês, foi escrito em 1678, é o segundo, 900 milhões de cópias. Quase ninguém conhece esse livro. Quase um bilhão. O livro vermelho, em 1964, com 900 milhões também. Só que não tem tanta, não é tão, como dizer, não é tão significativo, porque o livro vermelho foi feito por Mocetú, Mocetú não está na China. Aí, vamos ler, covardia. O Algorão, 600, no ano 610, 700 milhões de pessoas. O livro que muita gente, se eu falar, você vai ver logo, conhece, pelo menos ouviu falar. Foi escrito em 1605, 1605, 500 milhões de cópias, foi Dom Quixote. Vou falar para vocês também. Depois tem o dicionário, Xiu, Zidian. Também não tem muito lucro. Em 1953, 400 milhões de cópias. Aí, covardia. Tudo que for para a China, Índia, isso é covardia. Destes seis, apenas os dois últimos, que é o Dom Quixote e o dicionário, estão bem enquadrados na classificação acima, exatamente nas subcategorias novela e dicionário, respectivamente. O Peregrino é um livro de ficção e o livro Vermelho é um livro de política. Alcorão e Víblia Sagrada são livros sagrados. E tentar enquadrá-lo nos gêneros existentes corre-se o risco de registrá-lo como livros de autoajuda ou livros de contos ou ainda livros de fantasia. Por isso que aquela classificação não dá para colocar ele lá direito. Uma indagação que se faz pertinente é saber se nas demais religiões não se teriam também seus livros sagrados. O que vem a seguir neste item pode ser visto em detalhes no volume 1 quem quiser vai lá que se chama se a religiões que não é pertinente a essa coleção todavia foi elaborado pelo seu autor mais exatamente nos seus 12 fascículos. Demorei dois anos para dar esse curso. O primeiro fascículo foi sobre os fundamentos áreas de estudo oculto, mitodologia e alternativas seculares terceiro primitivismo quarto mediterranismo cinco judaísmo seis hinduísmo o sete budismo o oito jainismo sikirno taoísmo confucionismo quer dizer a parte toda indiana o nono a parte chinesa taoísmo confucionismo neocristianismo islamismo xintoísmo e modernismo com esses 12 essa dúzia de classificações eu abordei durante dois anos simplesmente eu não naquele tempo não tinha questão de eu não estava nesse nível a gente poderia ter filmado a gente poderia ter feito várias coisas não se fez outra coisa que a gente perdeu também foi toda a leitura dramatizada envolveu muita gente nível bom demais público enorme acabou nelas estão presentes livros sagrados cujos fundadores teriam recebido uma possível revelação divina na opinião dos adeptos das respectivas religiões tais autores eram pessoas iluminadas ou profetas que se comunicavam com divindades inspiradoras exemplos de tais obras chamadas livros sagrados são quem não conhece ouviu falar Torá Torá do judaísmo Bagata Vaguita do hinduísmo Tripit Taka do budismo Shetra Sutra do jainismo Guru Grande Sahribe do sikhismo Tao Te Ching do taoísmo Analectos Confucionismo Bíblia Cristianismo Alcorão Islamismo e Kojiki Shintoísmo existe outros livros sagrados como o livro dos Morros Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a codificação espírita de Allan Kardec do kardecismo Zendeavesta do Zoroastrismo Kitabá e Akada do Barraísmo Mahaparata do Brahmanismo na religião as politeístas não existem livros sagrados por exemplo no chitoísmo Kojiki registra os mitos fundamentais da mitologia nipônica que tratam da criação do mundo da origem do Japão e da história mítica da família imperial japonesa cujos ancestrais descendentes descendentes da deusa solar Amaterasson Omicami teriam descido dos céus esse então foi o primeiro ponto sobre esse tópico Bíblia do século 1 1 muito bem e que a gente varreu dizendo que ela foi que ela realmente é um dos livros sagrados agora vamos ver além de ser um dos livros sagrados a Bíblia do século 1 ela é dominante foi dominante e ainda é porque nós estamos ainda mesmo que não estamos na era da noite mas já estamos na transição da era da noite mas transição transição e a terceira o tópico vai ser ultrapassado na transição a transição vai começar a ser ultrapassado dominante na era da noite a última era da noite ela se deu de 1069 antes de Cristo a 15 de junho de 1931 3 mil anos enquanto a era do dia se dará de 2021 a 5021 por enquanto está na transição da era da noite para a era do dia que vai de 15 de junho de 1931 a 15 de junho de 2021 essa é a minha versão pode ser que outros vejam de outra maneira para outros ela se encerrou em 15 de junho de 1961 a bíblia sagrada que nunca saiu da lista dos best sellers é a coleção de livros a bíblia sagrada é uma coleção de livros mais antiga que existe foi escrita originalmente nos idiomas aramaico hebraico e grego e traduzida em 2454 entre línguas e dialeto mais de 2000 entre línguas e dialeto exerceu grande influência não só entre as comunidades religiosas que a consideram sagrada como também na literatura na arte na música ocidental o primeiro livro da bíblia o gênese foi escrito por volta de 1445 antes de cristo e o último livro que foi o apocalipse por volta de 90 depois de cristo a bíblia foi escrita aproximadamente por 40 homens em um período que totalizou cerca de 1600 anos sendo composta por 66 livros divididos em dois grandes grupos o antigo e o novo testamento bíblia é um termo com origem no grego biblion cujo significado é rolo ou livro para cristianismo a bíblia é um conjunto de textos escritos através da inspiração divina e que contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos fazemos entender melhor tanto o que Deus espera dos seres humanos quanto as maravilhas que ele tem preparado Deus tem um plano assim a bíblia é concebida como a escritura sagrada a vontade de Deus escrita para a humanidade independentemente de religião e da crença em Deus se pode encontrar nos textos bíblicos muitos ensinamentos que prezam por bons princípios e normas de moral e isso que Mestre Sama diz um exemplo poderá esclarecer melhor num romance um trecho em que o personagem dizia o seguinte quando eu era jovem frequentava aulas de religião um dia discutimos sobre os milagres relatados na briga alguns acreditaram outros não como eu mesmo não os aceitava ao chegar em casa tentei arriscar todas as referências feitas a eles depois novamente a bíblia sem essas passagens pude verificar que se tratava apenas de um livro de moral um conjunto de regras de condutas ele entende que nenhuma outra religião encontra-se hoje tão solidamente enraizada em todos os recantos do mundo como o cristianismo e adverte antes de advertir eu estava aqui pensando você vê essa bíblia que nós vamos fazer não é um livro simplesmente de moral vamos notar isso fala em agricultura não é hipótese não tem nada a ver com moral entendeu e adverte tomando a bíblia e excitadas não sejamos cristãos acreditamos nele piamente e continuo notarão que a purificação se intensificará cada vez mais e quando ficar forte a definição do lado para o qual irão se processará rapidamente ficará claro se irá morrer ou ser salvo poderemos entender bem isso através dos fatos que com o passar dos dias vão ficando assim por isso daqui para frente ficará muito interessante também favoroso ficaremos sabendo logo do resultado se estamos ou não errados entretanto se ouvir atentamente o que eu digo e ler os meus ensinamentos não será tão difícil assim então quem acredita no Messias mexe o samba por favor os ensinamentos dele é a verdade é o caminho tem pessoas que não conhecem não conhecem o ensinamento não leem se diz messiânico olha aí está seguindo quem no entanto o Messias é uma sinal a Bíblia tem textos muito confusos pode-se interpretar de ambas as formas a Bíblia foi escrita pelos discípulos de Jesus e ainda por cima foi traduzida do hebraico para o inglês e depois para o japonês e por isso também deve ter pontos que não tem o sentido perfeito e exemplifica há mais de 30 anos atrás quando me encontrei com o famoso padre da época ele contou-me algo realmente fantástico disse-me ele que o fim do mundo referido na Bíblia seria a morte de toda a humanidade mas que essa seria uma morte provisória e que mil anos depois Jesus Cristo ia descer do céu um corpo carnal e ressuscitar a humanidade inteira pessoa falando eu não consegui acreditar nessa teoria tão sem fundamento mas isso se deve ao fato de terem sido interpretados ao pé da letra as palavras da Bíblia entendeu só para ressuscitar aí não tem afinal de contas a pessoa vai ter mérito vai ter feito coisas pelos outros vai ter elevação espiritual o nível espiritual ficar mais alto como é que vai viver todo mundo junto vai continuar vivendo tudo junto a mesma coisa ressuscitar todo mundo entendeu como é que é bom finalmente o último tópico ultrapassado na transição vamos lá Bíblia Sagrada 1 1 do século 1 do século 1 ultrapassado na transição mas quem é esse mestre Meshussama DCMS a grosso Meshussi poderia dizer que é um nome religioso de um japonês chamado Mokichi Okada M.O. que viveu entre 1882 até 1955 e foi o fundador da igreja messiânica mundial ele escreveu depois de 1931 eu vou dizer vários trechos daqui vou terminar até acho que falamos só sobre os três pênis as três páginas aguenta aí uma das manifestações do auxílio divino que me foi concedido são os meus ensinamentos através dos quais todos poderão descobrir a verdade sobre o universo e a vida acredito por isso que ao lerem atentamente meus ensinamentos todos poderão perceber que os preceitos deles expressam já estão bem mais claros e transparentes se comparados aos dos meus pregocessores na verdade já foi aberta a porta do mistério para estabelecer um conceito claro eu estou pretendendo escrever um artigo cujo conteúdo vai ser uma análise semelhante a uma dissecação do espírito de Deus os homens até hoje imitaram tocar neste assunto pensando em cometer pecado ou por medo do castigo mas se não souberem realmente quem é Deus nunca vão entender a essência da fé até agora a humanidade tem do criador uma ideia bastante vaga um misto de temor e reverência muitos até julgam tratar-se de um assunto intocável por isso permanecem noções indefinidas sem que ninguém ainda soubesse dizer quem é Deus verdadeiramente por essa razão eu digo que mesmo os ensinamentos de Cristo de Buda de Buda sacamune não souberam dizer tudo sobre Deus e como consequência não conseguiram explicar o que é a doença e a força vital do ser humano como tudo advém do criador a existência de cada um está nas mãos dele de Deus então para que se possa entender todas as coisas relacionadas à vida é preciso em primeiro lugar conhecer o princípio de Deus é importante também vocês perceberem que ninguém falou claramente sobre esse assunto nem o sutra no budismo se refere de forma geral às escrituras calônicas que são tratadas como registros e ensinamentos orais de Buda Gautama também conhecido como Buda Sakyamuna esses ensinamentos estão registrados na segunda parte do Triptaka e são chamados de Sutra Pitaka nem a Bíblia tudo o que consta são referências superficiais em nível inferior o mesmo se pode notar quando se trata sobre o Kenjitsu existe dados superficiais e outros de maior profundidade Kenjitsu significa sabedoria capaz de transceder espaço e tempo todos esses pontos obscuros a partir de agora poderão ser conhecidos porque me foram mostrados por Deus e ele dá exemplo diz assim enfim o que se diz ser medicamento é na verdade veneno entretanto foi Deus quem fez com que se imaginasse que o veneno era remédio portanto é uma teoria surpreendente se por outro lado foi entendido o suficiente compreendesse o fundamento dessa teoria de qualquer forma foi Deus quem criou o mal essa maneira de explicar é a maneira de explicar do Deus Supremo até hoje nas religiões ou em outra coisa qualquer não havia os ensinamentos de Deus Supremo isto é como só era explicado o aparecimento de Deus do lado do bem o lado do mal era completamente combatido o bem e o mal foram ambos criados pelo Deus Supremo o Deus do lado do bem utilizou Cristo e Buda eu no entanto ensino o plano de Deus Supremo que emprega tanto o bem como o mal por isso não negarei o mal mas sim estarei afirmando por esse motivo é que o mal se encarrega de fazer beber o veneno na qualidade de remédio a escritura sagrada criada por Cristo foi escrita na qualidade do filho por conseguinte esta atual escritura sagrada é a bíblia do filho agora será a bíblia do pai no qual foi escrita pelo filho havia somente o lado do bem não se entendia o lado do mal então o Messusama o Messias vai escrever também sobre o lado do mal e confirma há um trecho na bíblia que diz que seria pregado o evangelho do paraíso ao mundo inteiro essa bíblia se diz isso o evangelho do mundo inteiro é essa bíblia sistematização do ensinamento do Messusama é a prima do século XXI que vê o lado bem o lado mal vê tudo há um trecho na bíblia que diz que seria pregado o evangelho do paraíso ao mundo inteiro e depois viria o fim o que quer dizer isso acredito firmemente que essa missão será cumprida pelos meus ensinamentos ele fala um livro intitulado a criação da civilização que ele só fez uma parte ele fez três partes mas foi muito mais na saúde na doença meu objetivo é esclarecer que a civilização atual não é a verdadeira civilização e que nesta medicina política educação arte etc serão bem diferentes a parte que se refere à medicina já está quase pronta mas tensiono escrever neste ano a parte referente às outras áreas quando o livro estiver concluído pretendo traduzi-lo para inglês e tomar providências para que ele seja lido por profissões universitárias cientistas enfim por intelectuais do mundo inteiro vou enviá-lo também à comissão examinadora do período nove mas acredito que no início não receberão bem pois a comissão é integrada por eminentes personalidades da cultura material todavia como se trata de um livro que aborda justamente aquilo que as pessoas eminentes estão buscando acredito que os integrantes da comissão não deixarão de entender e exclamar é isto é isto assim poderia conceder-me dez ou vinte prêmios nobres quando este livro for publicado eu mostrei que todos os povos me conhecem este livro então é uma bomba atômica em relação à ciência são escritos luministas referentes à humanidade e também o evangelho da salvação do mundo esse livro que ele acabou de citar a criação da civilização o objetivo do livro é explicar a relação entre Deus e esses erros Deus supremo criou o bem e o mal e os fez lutarem entre si para desenvolver a cultura até agora todas as religiões condenaram o mal porque o encararam sob o ponto de vista do bem isto é das divindades justas não obstante o mal teve poder para oprimir o bem trazendo infelicidade e tornando o mundo infernal mas sobre o ponto de vista de Deus supremo o lado do mal também foi necessário e até agora realizou um excelente trabalho se o mal porém continuar predominando não poderá surgir o mundo de miroco na nossa nova era o lado do mal não será totalmente eliminado isto só se dará num futuro muito distante o importante é que o bem predominará sobre o mal até agora o mal predominou sobre o bem e por isso a humanidade tem sofrido tanto mas quando o bem predominar sobre o mal surgirá o mundo de miroco ou seja o país na terra o mês sama diz que saque amune fez uma profecia maravilhosa o mundo do budismo se extinguirá e nascerá miroco boçados que construirá o mundo de miroco o mundo de miroco é aquele onde a pessoa pode se transportar para milhas de distância sem lar estar ouvir uma voz a milhas de distância sem estar nesse local e conseguir algo que se deseja que está muitas milhas de distância sem ir até lá era um mundo de sonhos inconcebível para aquela época pensa 500 anos antes de Cristo entretanto o mundo atual já está se tornando conforme essa profecia mais tarde você pode ver já não tem aí até foguete tem internet tem tudo você fala eu me lembro do meu tempo até bem pouco tempo só existia em filme de ficção uma pessoa falando e vendo a pessoa do outro lado tinha um desenho na minha época de criança tinha os homens da pedra da idade da pedra que eram os Flintstones e tinha os futuristas que eram os Jetsons e os Jetsons eram assim umas coisas assim que hoje a gente vive e que a gente jamais imaginava que ia viver ainda está faltando a maquininha assim que a gente põe a mão e sai com a linha feita mas daqui a pouco chega lá pode ser pode ser não duvido mais nada mais tarde assim sendo materialmente ele já se transformou no mundo de melhor olha o mestre o som a falar quando no interior do ser humano o espírito secundário vença o primário o indivíduo é impedido a praticar o mal tornando-se infeliz mas quando o espírito primário vença o secundário o indivíduo fica protegido contra esses infortunos de modo análogo quando no globo terrestre o lado do bem subjugar o lado do mal por pouco que seja o mundo será melhor as guerras e os conflitos também serão eliminados porque são provocados pelo lado do mal mas o que é o espírito secundário mas o que é espírito secundário espírito primário no interior do ser humano parece interessar em saber convido-os a ler esta coleção volume 3 vai dizer isso bem que é sobre o homem o pessoal continua dizendo assim este livro aponta o lado bom o lado mal dos erros da velha civilização e oferece as diretrizes da nova civilização mas quando chegará o tempo os homens compreenderão claramente o quanto foi bárbaro e medíocre a atual civilização a tese que tem entregado e executado é ciência e não é ciência é religião e não é religião na verdade é também ciência e religião e além disso está relacionada a política a economia a educação a moral e a arte ele fala no novo testamento existe uma passagem no qual se diz que João faria o batismo pela água e Cristo em sua segunda vida que é ele agora faria o batismo pelo fogo florei se o dilúvio representou o início do batismo pela água o batismo pelo fogo atribuído a Cristo só poderá ser o juízo final que estamos prestes a chegar acontece que a água é material e o fogo é espiritual por isso aquilo que estamos realizando atualmente a purificação do espírito através do espírito nada mais é que o batismo pelo fogo como o espírito se reflete na matéria qualquer influência que esse batismo exercerá sobre ela deverá produzir uma mudança extraordinária mas precisamos saber que existe perigo apenas para o mal e não para o bem neste artigo eu ofereço as pessoas descrentes ele continua dizendo assim sempre tenho colocado em minhas poesias a seguinte frase é preciso salvar os deuses e santos e agora chegou o momento deles serem salvos isso é uma coisa lógica pois como os deuses e santos são a base se eles não forem salvos as pessoas também não o serão como eles não tinham conhecimento de toda a verdade acabavam dando explicações erradas e passando para as pessoas ensinamentos errados tanto a bíblia como as sutras búdicas possuem vários pontos errados por causa disso por mais que se faça as pesquisas não se consegue entender a verdade não alcançando assim a iluminação por conseguinte as pessoas não sabiam da verdade e a civilização caminhou por caminhos errados fazendo então a humanidade sofrer um exemplo disso é que o fato da medicina adotar fundamentos totalmente fora da verdade fazendo as pessoas sofrerem com as doenças ao fazendo morrerem prematuramente tudo isso foi motivado pelo fato deles não conhecerem toda a verdade naquela época não saber a verdade fazia parte do plano divino só que agora chegou o momento em que é preciso saber toda a verdade construindo a verdadeira civilização que também faz parte do plano divino assim se tudo correr de acordo com o plano divino não demorará muito para toda a humanidade ser agraciada com a verdadeira felicidade essa é a missão da igreja no ensino mundial como para que falar um pouquinho assim dizendo assim o que eu tenho feito aparentemente a pessoa em vez de ver que é um grande amor da minha parte a pessoa vê completamente errado eu não posso fazer nada porque eu tenho que fazer o que eu acho certo porque assim a maioria esmagadora todo mundo sabe só 3% da humanidade que vai ser salva então 97% está roendo por aí está indo embora quer dizer então quando eu digo para essas pessoas toco mais no assunto do Brasil mas isso aí vale para o mundo inteiro mas no Brasil eu falo para as pessoas essa dificuldade que as pessoas têm de se cadastrar enfim um monte de coisa de viver assim uma passividade muito grande entendeu então estou dizendo cara vocês vocês estão com o espírito secundário mandando em vocês vocês estão com em vez de estar com o primário mandando primordial saber sabedoria amor e força não vocês estão exatamente o oposto em vez de sabedoria é ignorância em vez de amor é ira em vez de força é a insaciedade por isso muita gente drogada não sei o que e tal e quando eu deixo por menos mas é um por menos assim né esses são os três grandes venenos mas quando eu deixo por menos existem uns veneninhos aqui que está matando as pessoas quais são os três na linha da ignorância o que que é é idiotice na linha da ira o que que é é a indiferença porque todo mundo sabe que o contrário que está lá que é o amor o amor é o seguinte quando você está reclamando do outro você é porque você ainda acredita naquilo na hora que você fica indiferente fica uma pedra entendeu esse momento acabou entendeu como é que é e a parte da força da sabedoria amor e força no contrário que seria a insaciedade o cara tem a insaciedade não se sacia pela indolência por não fazer nada entendeu então quando essa última vez que eu falei assim eu não estou ofendendo eu não estou fazendo grosseria eu estou fazendo falando pra você a verdade então se eu tiver certo você é um cara como é que você vai pra frente você é um idiota você é um cara indiferente tudo a você aos outros você não se preocupa com o teu crescimento com o crescimento dos outros com a missão que tem que fazer no mundo que é construir um país terrestre é um indolente que vive só na facilidade então você é essa figura eu dei exemplos hoje coisas que estão acontecendo e você está aí não sabe de nada e se sabe não não se não se sente nem assim como é que chama isso quando a pessoa fica por conta quer dizer tem um nome pra se usar pra isso que eu esqueci indignado nem indignado você fica entendeu eu botei mais uma hoje na tua conta que também é verdade nessas três coisas se você não tiver realmente força no fundo você é um covarde então quando eu digo isso pra você eu estou te xingando estou fazendo grosseria estou estou querendo te ofender eu nem te conheço cara eu estou querendo dizer se você estiver nessas condições por favor acelera aí acelera porque depois não vai dizer pra quando estiver lá no inferno ou purgatório não vai dizer que não teve ninguém que te avisou eu te avisei estou te avisando para um pouquinho e pense se você não está nesse nível se você estiver corre atrás não adianta ficar dizendo querendo retrucar dizendo ah você é você é como é você me ofendeu você é progresso não fui nada disso não fui verdadeiro com você você que tem que saber que não pode continuar sendo mentiroso mentiroso contigo mesmo entendeu mas vamos em frente pensão continuando será uma obra difícil mas não impossível isso porque está próximo ao advento do paraíso terrestre que é o objetivo de Deus a condição básica para sua concretização é substituir o espírito restrito pelo universal ou melhor desenvolver uma superatividade cultural por isso que nosso centro é o centro cultural paradisíaco que é ir para o paraíso que abranja todos os setores religião ciência política economia artes entendeu então tem gente aí que às vezes quando mal se dedica é uma coisinha só pequenininha o tempo todo só naquilo outra coisa estou alertando para vocês abre tua visão para você ajudar a construir o parais no ar terrestre você tem que mudar a cultura toda existente que é materialista entendeu então você tem que saber as coisas mais ou menos quando eu falo isso aí você vai dizer o que sei lá o que tem muita gente que está falando já já combatido eu sou um trabalhador eu tenho que correr atrás para minha família para não ser isso eu falei cara esquece isso essa corrida que você está fazendo não lutando contra as coisas aí você daqui a pouco vai estar desempregado daqui a pouco teu garoto não consegue nem ir para um trabalho tem mais um trabalho vai viver naquelas filas do LCS sendo maltratado ali comendo porcaria o tempo todo com agrotóxico só vendo programinha bobo você daqui a pouco vai repetir aqui falando besteira olha quanta coisa que eu vou ter ali escrito essa é a verdade é também necessário que para desempenhar a função de liderança apareça um gigante com poder e sabedoria sobre o mundo estou doido para aparecer na igreja do Messinaio Mundial um cara do Yamato da raça Yamato chega já tivemos raça Exumo esse que é o Exusano já tivemos aí estamos tendo aqui do nosso lado aqui no Raça Pensou na China meu ver raça Yamato por favor vamos ajudar para que ela venha nós precisamos de um gigante com poder e sabedoria sobre o mundo no Brasil também se for possível chega essa turminha aí Bolsonaro você não é o cara cumpre a sua missão se você fizer aquele trabalhinho que todo mundo te botou lá uma delas foi até não tem que melhorar a economia melhora a economia mas não perca de vista a corrupção o combate à corrupção aparentemente não sei se estou certo você entrou num rolo com teu filho aparentemente que aí você tem que se misturar com toda essa corja que está aí ou com teu filho ou com sua esposa ou com você mesmo eu não sei cara mas se foi isso fala do coração para você diz mesmo eu estive vinculado com os milicianos porque quem é que não ficou quando quando teve sua rua completamente sendo assaltado o tempo todo não tendo segurança não sei aonde a milícia deu guarida então pronto a milícia era uma pessoa então não minta se teve que pagar para ele se teve que dar emprego para ele não minta entendeu seja verdadeiro azar o que vai fazer contigo o que é tem que rebolsar dinheiro tem que fazer o que não pode fazer nada agora se você mente uma coisa daqui a pouco você bota outra mentira outra mentira tu vai ficar com e pior do que as mentiras é você se alinhar com o inimigo aí eu sou uma pessoa eu mesmo já não consigo mais apoiar você aí tu fica aí com essa turma toda fica buscando reeleição não vou botar em você entendeu então vou rezar para aparecer um cara melhor já tem um cara melhor que é o Moro Moro é melhor que você Bolsonaro não tenta boicotar ele tirar ele da jogada ele é para o Brasil a grande já vou continuar não dá tempo não dá tempo e você já está tudo isso no outro no outro bloco no outro bloco em resumo a religião existente até agora tiveram a missão de preparar os alicerces para a construção do parede terrestre e a missão da igreja messiânica mundial é concretizá-la embora no momento seja uma obra insignificante o de Mestre Sam e a igreja messiânica mundial no dia em que ela for ampliada difundida no mundo inteiro que não está sendo nunca sim essa força ainda não surgirá em todos os países a ideia de um mundo ideal repleto de paz e felicidade afianço que isso não é um sonho para salvar as pessoas realmente precisamos saber conversar e explicar bem para tanto devemos ler os ensinamentos para tanto devemos ler os ensinamentos pela leitura dos ensinamentos passamos a conhecer vários tipos de verdade e isso purifica a nossa alma ao mesmo tempo se intensificará proporcionalmente a nossa força de salvação assim salvando e alegrando o nosso semelhante nós nos elevamos espiritualmente assim posso afirmar com toda segurança que as pessoas que acreditarem em minhas palavras procedendo em conformidade com elas conseguirão obter a verdadeira felicidade até mesmo Cristo dizia que havia nascido sobre a ordem de Jeová falava também pai do céu e isso sem dúvida demonstra a sua atuação indireta indireta o Deus que existe em mim neste samba é igual a Jeová e por isso nunca orei a ele mesmo em qualquer região da ocasião dos cultos do fundador sem dúvida ora respeitosamente a Deus eu não oro isso porque não existe um Deus a quem eu devo orar pois todas as divindades estão abaixo do meu nível por isso elas é que deveriam orar para mim imagine não há necessidade alguma demonstrar dignidade até eu não penso em mostrar que sou Deus personificado pois bem em 1966 se elaborou a Bíblia satânica pela igreja de Satã mas antes em 28 de 1 de 1949 o ex-samba vivo ainda teve esse diálogo o interlocutor fez a pergunta quando falamos sobre a obra divina aos férios do cristianismo e mesmo que a pessoa não seja fiel mas tenha lido a Bíblia ele fala que nela eles são dizem que somos um anticristo não é? sim e isso geralmente nos atrapalha muito se o senhor pudesse nos dizer alguma coisa para que possamos desfazer a dúvida deles quanto a esse respeito não adianta não adianta tentar desfazer a dúvida por mais que você se esforce em explicar não entenderão quanto mais explicar mais eles pensarão que somos o anticristo uma falsidade extremamente hábil enquanto nos chegar ao tempo certo não adianta além do mais se naquela época tivesse surgido um salvador os meios de transporte eram precários e as pessoas estavam muito distantes umas das outras e mesmo se tentasse era impossível salvar o mundo inteiro agora os meios de transporte se desenvolveram de forma extrema e a comunicação entre os países é imediata o mundo tende a se transformar um só e há até proposta de se formar uma federação mundial pensando por este aspecto creio que pode ter uma ideia geral finalizando eu fiz assim ou seja o mundo admirou o que chegou e com ele os alicerces para a construção do paraíso terrestre onde o mundo será um só como presidente mundial uma moeda e duas línguas isso é o que será apregoado no que vem a seguir que é o que? Libra do século XXI isso é um governante uma moeda e duas línguas duas línguas duas línguas será as línguas indígenas olha eu pra mim eu não tenho certeza né porque ele não falou tal eu acho que se poderia ficar pensando num tipo num dia que seja exatamente isso o esperanto eu acho que o esperanto hoje a gente pensa na igreja no espanhol pela simples razão porque se você for pensar em quantidade de pessoas o chinês nossa não tem menor dúvida não tem menor dúvida se for pensar em termos chinês é e tem muita gente já aprendendo chinês por conta disso é aí tem muita gente que aprendeu japonês também sempre foi por questão comercial mas isso aí é uma questão que mundialmente hoje é falado mais é o inglês não é porque por mais que a China tenha um bilhão o mundo tem sete bilhões é claro e de qualquer maneira é assim é bom vamos ver quais são as dúvidas aí quais são as considerações quais são as perguntas fizemos em uma hora é um pouco mais eu estava em uma hora 20 e 30 comecei é o meu relógio adiantou bom Maria Marta Rodrigues pergunta Emmanuel Dias Canário Antônio Branco Mayara Menezes tá aí o Antônio tá aí Angela Maria Lipe Cristiano Fonseca até o Cristiano tá aí ó ó Cristiano muito bem Rodrigo Maia boa noite Nilmo Nilmo Jardim boa noite a ela né João Carlos Ana Luiz até agora é só o João Carlos colocou que foi boa palestra boa palestra pergunta alguém tem alguma quer saber alguma coisa ela ficou em dúvida ela ficou em dúvida aí mas é dúvida ela ficou pensando e eu também não tenho resposta pra isso desconfio que possa ser eu falei duas línguas não mencionou quais né hoje o que se fala mais eu acho que é o inglês pra falar pra todo mundo né comunicação mais ampla eu falo espanhol porque também é uma língua que só aqui no nosso continente aqui Europa América Central América América Latina América Latina que é uma central América do Sul junto América Latina o nome já tá dizendo latino né fala espanhol fala português também isso é verdade mas é uma grande massa também e fala vai pros Estados Unidos vai aquele bando de gente pra lá também mas se é duas línguas a gente tem que pensar talvez porque essa esperança eu me lembro como falava com o Joel o Joel coloca assim uma ela tem uma lógica uma coisa assim que é simples só que ela é fabricada esse aqui é o problema né por ser fabricada quer dizer pouca gente fala tem pouca gente falando mas parece que o acesso é fácil então eu não sei a coisa é por que o inglês domina porque a potência maior que tem dominante uma quase boa parte do mundo então é claro que aí dissemina dissemina né ou ninguém mais acho que não né amanhã nós vamos falar que legal ministro Paulo assistindo deve ser o Paulo Garcia talvez seja o ministro não sei pode ser não sei assim amanhã então nós temos aí vamos falar sobre o a cronologia o estudo cronológico agora só que tem que acho que há um ou dois anos atrás foram os dois os dois únicos em 1934 e 1935 eu já fiz dois livros sobre ele estou refazendo o livro pelo tamanho porque eu tinha feito esse em A5 menorzinho e fiz agora em A4 dá para chegar amanhã depois da manhã hoje chegaram mais 11 livros que eu mudei fazer e acontece que acontece que 1934 1935 não tinha muitos ensinamentos mas quando você vai chegando para por exemplo 1949 50 entendeu aí muitas coisas eu acho que nem mandando fazer colar eu acho que não vai dar certo eu tenho que fazer às vezes certos anos em dois em dois volumes entendeu então quer dizer que eu refiz para ficar tudo no tamanho igual mas o que eu quero dizer que há uns dois anos atrás eu acho eu 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 falei eu eu dei uma palestra envolvendo o 1934 e o 1935 então o que eu vou fazer eu vou botar para vocês quando acabar aqui eu vou botar jogar no facebook vocês veem a hora que vocês quiserem tá porque aí quando chegar amanhã às sete horas da noite eu vou conversar sobre o que vocês viram as dúvidas que vocês fizeram ficaram o que vocês entenderam nessa palestra que eu dei que foi de 1934 e 1935 fiz meio de espontâneo assim eu não sei o que hoje se poderia falar melhor ou não mas é um caso da gente discutir então se prepare que vou botar logo que acabar aqui vou botar no ar o link todo direitinho é só você clicar lá você começa a ver é um vídeo tá e aí a gente discute isso na amanhã às sete horas e vai acontecer a mesma coisa com os vídeos a mesma coisa com os filmes eu também vou jogar no ar vocês vão ter um tempo pra ver talvez um dia desse eu já lance logo pra você ver não vou botar agora não pra não ter muito ar ver primeiro esse vídeo aí depois que eu te falar isso amanhã talvez eu já na quarta quinta sei lá quando eu já começo a colocar já o filme pra domingo tá pra vocês verem e tal e a gente vamos discutir esse filme é aquilo que eu falei vocês vão ver vocês vão ver depois que na resenha que eu fizer você vai ver que muitas coisas passaram despercebidas pra você e com isso que eu espero tá acostumando vocês a a melhorar a apreciação do filme entendeu como é ver os detalhes com mais profundidade vou tentar se tiver gente melhor do que o azar eu aprendo com a pessoa tá certo não tem problema mas acho que pra chegar ao nível que eu encontro lá botei bastante quer dizer então provavelmente eu vou ajudar muita gente tá bom até amanhã sete horas vou jogar agora hein preparem daqui a uns cinco minutinhos já deve estar embora vamos lá vamos lá Obrigado.